Olá, bom dia! Meu nome é Caroline Martins, para quem não me conhece. Eu sou a Kitty Teixeira de Freitas. Eu quero mostrar para vocês que nós acabamos de receber 15 mil cápsulas de amostras do laboratório APSEN. Então eu quero muito agradecer ao doutor Renato Spalitti pela gentileza, pela nobreza em nos doar 15 mil cápsulas de hidroxicloroquina para que nós possamos distribuir para a população carente. Muito obrigada, doutor Renato. Muito obrigada, Luciana. Muito obrigada, Castanha. Eu aproveito esse vídeo para dizer, gente, que não há nenhuma irregularidade. O local que nós estamos distribuindo, que é a Igreja Batista Memorial, tem alvará, tem uma farmácia que já funciona e tem farmacêutico responsável. População de Teixeira, não se preocupem. Em nome de Jesus, nós vamos ter todos, 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 todos os remédios necessários para tratar essa Covid. Muito obrigada, APSEN. Eu declaro a APSEN toda sorte de bênção, vinda de Deus, a vida de vocês. Muito obrigada.